No início foi assim, terminou, tá terminado, cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só que fui eu quem terminou e quem foi largado, não espera Eu segui minha vida até ela começar a seguir a dela E do meio pro final eu só ia pra onde ela tá Cada beijo no rosto que eu trabou o cadáver eu morria de raiva E ela tava mais lenta cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro, porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora, sou preso na sua vida Era só liberdade provisor, vai ter que me aceitar de volta Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro, porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora, sou preso na sua vida Era só liberdade provisor, vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta